E aí Marcão, o que você tá fazendo pra gente? Rapaz, tô aqui a milhão, ó Eu tenho que estar pronto até terça-feira Pra o homem não chegar E olha, se você... E olha, se você... E olha, se você tô trabalhando assim, né? Tem que dar produção, mano Já tô aqui uma semana, não fiz nada ainda Tô só batendo papo Mas o problema é que você é muito intelectual Aí, ó... Eu fico pensando... Não, porque não, aí a conversa vai... É verdade Se fosse um cara bobo, a gente ficava só trabalhando Tá, eu vou explicar em inglês o que a gente tá fazendo aqui Ok, so we're here fixing up the boys' bedroom And Marcos has been really nice to help out And he's taking off the wallpaper right now We figured out how to do it with the water Spraying water on the wall It's been helping a lot And, uh... After that, we're gonna do lots of cool stuff in this room I'm finishing up in the bathroom Anyway... Muito obrigado, Marcos De nada, Carmo, prazer 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 Obrigado.